Doutor, eu troquei de prótese e agora eu tô falando esquisito. O que que pode ser? Se você já passou por essa situação ou está passando, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou trazer dicas especiais aqui pra você. Provavelmente você nunca ouviu ou nunca um dentista te falou sobre isso. Então, fica comigo até o final. Doutor André Zucchini Aqui eu não utilizo terminologias, não utilizo aquelas palavras difíceis que médicos e dentistas costumam utilizar, ok? Aqui sempre procuro utilizar uma linguagem popular pra que todos vocês compreendam sobre o assunto, tá? E hoje eu tenho uma dica super especial. Vários pacientes, vários inscritos aqui no canal já me fizeram essa pergunta, né? Solicitando alguma dica de quando esse paciente troca de prótese, ele começa a ter dificuldades de falar algumas sílabas, começa a falar esquisito, o que que pode ser, qual a dica pra resolver esse tipo de problema, tá? Mas antes eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui nesse botão aqui embaixo, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, a gente tá perto de bater a marca de 500 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda. Então, eu vou aguardar um pouquinho aqui, se inscreva aí no canal, também ative as notificações, porque isso é muito importante pra gente poder levar e disseminar essas informações pra todos vocês, tá bom? E também já deixa o seu curtir, isso é muito importante também, faz levar essa informação, o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante, você curtindo, e distribui esse vídeo pra mais pessoas e a gente acaba ajudando e levando essa informação pro maior número de pessoas possíveis, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira dica que eu tenho aqui pra você, que trocou agora de prótese e tá aí com dificuldade de falar, tá com dificuldade de pronunciar alguns fonemas, algumas sílabas, tá? A primeira dica é o seguinte, não desista, tá? Isso faz parte da adaptação da prótese. Principalmente se você já utiliza uma prótese, uma dentadura há muitos anos, mais de cinco anos, provavelmente você, a sua musculatura, a sua língua, o seu lábio, ele já tá acostumado, ele já tá adaptado a essa forma dessa prótese. E geralmente, quando o paciente passa muito tempo utilizando a mesma prótese, os dentes, eles acabam se desgastando e vão diminuindo de tamanho. E pra quem não sabe, os dentes também, eles têm uma grande importância na nossa fala, tá? Não só os lábios, a língua, mas também os dentes. Então, com o passar do tempo, quando esses dentes vão diminuindo, ou a prótese mesmo, né? Ela vai ficando, vai dando aquele aspecto de boca murcha, né? Isso vai prejudicando um pouco a fala. O paciente, com o passar do tempo, ele vai se adaptando. E quando ele acaba trocando de prótese, colocando uma prótese nova, geralmente aí os dentes vão estar maiores. a base dessa prótese, ela tem que também mudar, porque nós sofremos mudanças durante o tempo, né? Da nossa gengiva, do nosso osso ali da boca. E isso pode ocasionar também uma mudança numa prótese nova. E quando o paciente coloca essa prótese, a primeira sensação que ele tem, primeiro, é que tem algo estranho ali, que tá muito grande na boca, ou que os dentes estão muito estranhos. E isso faz parte da adaptação. Porque imagina só, você tá há 5, 10 anos utilizando a mesma prótese, se vendo no espelho com aqueles dentes menores, com aquela prótese menor, com aquela boca mais murcha. E quando você acaba trocando de prótese, a dificuldade até de você se reconhecer no espelho, você vai achar os dentes muito grandes, vai achar que aquela prótese também, seu lábio tá muito pra frente, você tá bicudo. Enfim, isso é só questão de adaptação, tá? Um treino que eu passo pros meus pacientes é o seguinte, sempre quando você tiver dificuldades em falar, treine diante do espelho, não desista, tá? Fique de frente pro espelho, e fica falando por diversas vezes, aquelas palavras, ou aquelas frases que você tá tendo mais dificuldade. Eu te garanto que com o passar do tempo, tanto você vai se adaptar com a estética da nova prótese, com o tamanho dos novos dentes, como também você vai se adaptar a falar normalmente. Isso, com o passar do tempo, vai acontecer. Mas o que é importante eu mostrar pra vocês, tá? Alguns, algumas dicas também, alguns probleminhas que pode estar ocasionando aí a sua fala acabar saindo um pouco esquisita. Então, pra quem não sabe, aqui eu estou com uma dentadura, uma prótese total superior, tá? Então, pra quem não sabe, esses dentes da frente, esses dentes maiores aqui da frente, eles são responsáveis pelo som de V e F. Então, valéria, faca, esse tipo de frases tem uma tendência ao paciente que tá com uma prótese nova ter dificuldade de falar, porque geralmente esses dentes aqui da prótese nova vão estar maior, e você vai ter que acabar se adaptando, né? A falar essas frases que começam com V e com F. E segue a mesma dica, sempre treinando diante do espelho. Um outro problema que o paciente pode encontrar na hora de falar são com letras S, CH e LH. Então, sapo, colher, chá, pode ter também um pouco de dificuldade e geralmente, quando o paciente tem essa dificuldade pra essas sílabas, geralmente está relacionada a essa área lateral aqui, ó, do céu da boca da prótese. Então, se essa base, ela tiver muito grossa nessas regiões aqui, ó, laterais internas, o paciente também, ele pode ter um pouco de dificuldade de falar o S, o CH e o LH. E a parte posterior da prótese, aqui atrás, né, no céu da boca, também, se ela estiver muito grossa, o paciente vai ter dificuldade de falar o Q e o G. Então, queijo, gato, pode também prejudicar a fala desse paciente, caso essa estrutura aqui na parte posterior da prótese também estiver muito grossa. Então, vale a pena você, primeiramente, passar um tempo, um período com a tua prótese aí, pelo menos 30 dias, treinando, falando, e se ainda assim você não conseguir se adaptar, vale a pena você voltar lá no seu dentista, conversar com ele, e até pedir uma sugestão, se a base dessa tua prótese está muito grossa, ver também essa questão dos dentes anteriores, se estão muito grandes, se é necessário algum desgaste, o dentista vai saber te falar e fazer os ajustes necessários. Agora, me conta aí, o que você achou dessa dica? Foi importante para você? Então, eu quero que você agora vá aqui nos comentários e deixa aí uma mensagem, fala para mim se você achou importante, se você já teve esse tipo de dificuldade, que eu vou ler todos os comentários, e se ainda assim você tiver uma pergunta para mim, deixa aqui também no espaço dos comentários, que eu vou responder todos vocês. Tá bom? Grande abraço, um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo.